E aí ó galerinha, Lava Cardi, fez o rolete antigo ó, vamos ver como é que funciona a bagaça aí Caralho, vai quebrar meu limpador cara, é cagado hein meu filho hein Tá ovo, vai que falar com ela pra responder Tá portando muito bom A porra É, agora a porra voltou na máquina Aí ó galera do canal Aí ó O avacar instalado aqui na minha cidade Acabou esse carro tá descendo cara A porra Aí galera, apenas 10 reais Pra lavar aqui em Toledo, Paraná No pátio da Havanha e o Primata 10 pila